Vem cá, rua a fé, vem cá, rua a fé, vem cá, rua a fé Se a educação não melhorar, o rio, o rio, o rio vai parar Se a educação não melhorar, o rio, o rio, o rio vai parar Se a educação não melhorar, o rio, o rio, o rio vai parar